É, então, a gente vai fazer uma coisa. Vamos pegar outra? Eu sou o puto, eu sou o cara. É isso, é minha mãe, minha mãe, minha mãe. Minha mãe, é minha mãe, ela está ali, a Pink Flor é me cuidar. Mas o quê? Mas, filha, eu não estou fazendo nada. É, sim, você também ganhou outras filhas. Você ganhou essas filhas do ano passado. Agora tem três. Eu já cresci. Eu ainda não cresci. Eu ainda não cresci. Eu ainda não cresci. Ela está nas suas costas Essa aqui é a Twilight Eu juntei o chifre com aquela irmãzinha da Flutecheiro Virei, sabe, você, eu virei a Pink Flore Ah tá, entendi É tu, eu virei você mãe Então a gente vai fazer outra parte daqui a pouco Tchau Ainda não acabou, vamos fazer uma festa aqui Vamos, todo mundo joga a gente daqui Eu joguei todos, eles foram Agora eu também vou E aí E aí